de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Destina-se esta reunião a homenagear a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais, Ficomércio MG, na ocasião do aniversário de 80 anos de sua fundação. Sob a presidência do excelentíssimo senhor, deputado professor Clayton, representando neste ato o presidente da Assembleia de Minas, deputado Agostinho Patrus, convidamos todos para de pé receber neste plenário o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento que dê origem a esta homenagem, que conduzirá até a mesa de honra o senhor presidente da Ficomércio, Lúcio Emílio de Faria Júnior. Excelentíssima senhora ouvidora-geral do Estado de Minas Gerais, Simone de Wood Siqueira. Excelentíssimo senhor deputado federal, Ercílio Coelho Diniz. Sr. Superintendente Regional do Trabalho em Minas Gerais, do Ministério da Economia, João Carlos Gontijo de Amorim. Excelentíssimo senhor coronel Daniel Garcia Alves, representando o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Giovanni Gomes da Silva. Aplausos 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 Convidamos os presentes para a imposição de respeito, ouvir o hino nacional, que será executado pela Orquestra de Câmara Sesc, regida pelo maestro Wanner Nogueira. Aplausos 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 Amém. 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 Pode ocupar seus lugares, por gentileza. Assistiremos agora a um vídeo sobre os 80 anos da Fê Comércio. Oitenta anos atrás, a nossa capital dava os primeiros passos para acelerar rumo ao futuro. Época em que os moradores das áreas rurais começavam a deixar o interior, em busca de oportunidades na cidade grande. Na década de 30, nasciam o Aeroporto da Pampulha, junto com o famoso Complexo Arquitetônico de Niemeyer, o novo prédio da Prefeitura e a Praça da Savasse. As chances de emprego e de abrir um negócio cresciam com a cidade e, em 1938, uma entidade foi criada para fortalecer os recém-chegados empreendedores, que, com o seu apoio, construíram os alicerces da economia mineira. Nascia a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais, que, aliada aos sindicatos, anos depois, se une ao SESC e ao SENAC em Minas, formando assim o sistema Fê Comércio MG, SESC e SENAC. De lá pra cá, muita coisa mudou, mas a missão da entidade permanece firme. O órgão máximo de representação do comércio mineiro foi criado para orientar, coordenar, proteger e defender atividades e categorias econômicas de Minas Gerais. Durante todos esses anos, empresários estiveram à frente da Federação e ajudaram a construir a nossa história. 2019, oito décadas depois da Fundação, chegamos à marca de mais de 4 mil colaboradores no sistema, mais de 700 mil empresas representadas e milhares de sonhos realizados, com o apoio e o incentivo da Federação. Tantas conquistas, tantas histórias e desafios enfrentados durante esses anos. Juntos, continuaremos trabalhando para que o comércio de bens, serviços e turismo de Minas Gerais fique ainda mais forte. Juntos, continuaremos trabalhando para que o comércio de bens, serviços e turismo de Minas Gerais fique ainda mais forte. Bem, senhores e senhores, informamos que passa a integrar à mesa de honra o excelentíssimo senhor deputado estadual Bruno Engler. Senhores e senhores prefeitos, prefeitas, senhores e senhores vereadores, vereadoras, senhoras e senhores representantes de diversas entidades que nos honram aqui com a sua presença, representantes da imprensa, demais autoridades civis e militares. Com a palavra, o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Seventíssimo senhor deputado professor Cleiton, aqui representando o presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus, agradeceu pela parceria e está aqui junto nesse importante evento. Queria cumprimentar o senhor Lúcio Emílio de Faria Júnior, presidente da Fê Comércio, cumprimentar a excelentíssima senhora ouvidora-geral do Estado de Minas, Simone Deúdi Siqueira, excelentíssimo senhor deputado federal, Ercívio Coelho Diniz, o deputado estadual, Bruno Engler, olha esse menino aí, tem 21 anos, já chegou com tudo aqui, viu? Grande parceiro. Superintendente também regional do trabalho de Minas Gerais do Ministério da Economia, João Carlos Gontijo Amorim. Queria cumprimentar também o senhor coronel Daniel Garcia Alves, representando aqui o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, o coronel Giovanni Gomes da Silva. Queria cumprimentar também o Frank Sinatra, grande companheiro nosso aí também, ligado ao nosso comércio. Também queria cumprimentar o nosso prefeito São Sebastião do Paraíso, o querido amigo Valker, o Valkinho. Viu, Búcio? Não esquece do Valkinho, não, não esquece dos nossos projetos lá do Paraíso, não, viu? Nós estamos juntos, nós estamos empreitados, São Sebastião do Paraíso e SESC é uma história longa e que, se Deus quiser, vai crescer muito. Queria cumprimentar toda a imprensa, todas as autoridades aqui presentes. Queria cumprimentar o presidente Lúcio. Toda a família Fê Comércio, todos. A nossa história ligada à Fê Comércio é antiga e sempre, da melhor forma, sempre com atenção especial. E hoje, inclusive, estamos de parabéns, toda a equipe. Foi um dia muito agradável aqui na Assembleia, desde de manhã, com vários programas, inclusive um show aí da gastronomia. Foi excelente. Parabéns. Ficamos muito felizes. Falar. Falar de Fê Comércio, falar de Fê Comércio, para mim, é falar de 80 anos de uma entidade que faz a diferença. Falar de Fê Comércio é nós falarmos de uma entidade que protege o nosso comerciante e protege também os seus colaboradores. É falar de uma entidade que movimenta mais de 700 mil empresas. Então, não estamos falando de pouca coisa, não. Estou aqui há 12 anos, indo agora para o quarto mandato efetivo. Porque o primeiro mandato fiquei só 40 dias. Então, é o quinto mandato, mas o primeiro foi muito pequeno. Não era suplente. Mas é falar de uma luta aqui na defesa do comércio. porque, sem o comércio, a produção não chega no consumidor. O produto não chega. É falar de uma entidade que protege esses heróis que vivem num país onde a tributação é exagerada e até bitributação nós temos. Até bitributação, que é um gargal muito sério e que é uma bandeira nossa. Que o governo Zema falou, inclusive nós falamos com ele. E ele disse também que não concordava. Sei que o Estado está falido, a situação é horrível, que agora seria difícil abrir mão de impostos. Mas bitributação, no nosso entendimento, é ilegal. E vamos continuar a nossa bandeira. E, nesses já quatro mandatos, a luta nossa, inclusive, presidindo a frente parlamentar na defesa do comércio. É triste quando você vê Belo Horizonte, o Frank Sinatra um dia comentou comigo, e eu não esqueço, quando você dizia que tinha muita vontade de abrir uma loja no centro de Belo Horizonte, mas era difícil achar um local. Hoje você pode montar um monte de loja no centro de Belo Horizonte porque as portas estão fechadas. Isso é muito sério. Isso é triste. Mas tem que ter uma entidade. Se não fosse as entidades ligadas ao setor, e a FEComércio tem papel fundamental, muitas e muitas outras já estariam fechadas. E a esperança de muitas já teria acabado. Então, mais do que nunca, está viva. Está viva esta entidade tão importante e que continuará contando com o nosso apoio. Agora chegou uma turma de deputados novos. Está aqui o Bruno Engler, já é um destaque nesta casa. O professor também. O professor Cueito, da mesma forma. E vários outros, percebendo as dificuldades e a necessidade de mobilização, de ação, de organização. E aqui a FEComércio, o nosso gabinete, a nossa casa, é a extensão da FEComércio. Lúcio, pode conto sempre conosco. Falar de FEComércio é falar de treinamento, de profissionalização, é falar de SENAC, que tem esse papel fundamental. Então, esta tem sido uma luta nossa grande. Eu falo o seguinte, que social é muito importante, o viés social de ajudar-se, o APAI, porque esse pessoal, sem ajuda, já tem muito voluntariado fazendo muito, mas precisa de apoio. Mas o maior social é emprego, é renda, é promoção do desenvolvimento. E não se faz promoção do desenvolvimento sem organizações importantes, e a FEComércio faz esse papel de forma muito importante. Então, encerrando minhas palavras, estamos juntos. Estamos juntos e esperamos um Brasil melhor. Um país onde promova quem produz, quem desenvolve, quem cresce, quem trabalha. um país que não aceite juros, que chega aí 400% como juros de cheque especial. Um país que fica indignado e que reaja, reaja diante de tantos exageros, onde o Brasil perde cada dia mais a sua competitividade. Então, estamos aí para trabalhar muito, continuar trabalhando e fazendo a nossa parte. que nós tenhamos um Brasil melhor, mas que tenhamos também um Estado melhor. Esse Estado que já está falido, essa é a verdade, chegou no fundo do poço. Mas nós temos certeza que ele vai sair, porque depende de nós todos, e nós faremos a nossa parte. Temos um governo inexperiente, mas bem intencionado, e com muita gente séria do lado. E aí, os erros são menores do que os acertos. E esperamos fazer reformas, fazer ações fundamentais para a promoção do nosso Estado de Minas Gerais. E a FEComércio continuar tendo portas abertas no nosso gabinete, na nossa casa, aqui na Casa do Povo, para defender as pautas importantes do nosso comércio mineiro. Conte conosco, e que Deus proteja os nossos comerciantes, e proteja a entidade tão importante, e proteja a nossa FEComércio. Muito obrigado. Gostaria de registrar também a presença, nessa sonoridade, do excelente senhor deputado Bartô. Senhoras e senhores, neste momento, o deputado professor Cleiton, representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, juntamente com o deputado Antônio Carlos Arantes, farão a entrega de uma placa alusiva a esta homenagem ao senhor Lúcio Emílio de Faria Júnior, aos quais solicitamos que se posicione no local indicado pelo cerimonial. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres. em 1938, nascia a maior entidade dedicada aos interesses do comércio mineiro, a FEComércio MG. Em oito décadas, a sustentabilidade, a defesa dos segmentos representados e o apoio ao empresário sempre estiveram na história da instituição, o que fez com que a sua credibilidade e o reconhecimento do trabalho prestado por ela ultrapassassem as divisas do Estado. Nos anos 80, de fundação da FEComércio MG, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais presta honrosa homenagem a essa entidade e contribui de maneira inequívoca para o desenvolvimento de Minas e do Brasil. Belo Horizonte, 14 de março de 2019, deputado Agostinho Patrus, presidente. Música Tchau, tchau Tchau Ouviremos agora o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais, FEComércio MG, Lúcio Emílio de Faria Júnior. Excelentíssimo senhor deputado professor Cleiton, Excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Antônio Carlos Arantes, Excelentíssima senhora ouvidora-geral do Estado de Minas Gerais, Simone Deoud Siqueira, Excelentíssimo senhor deputado federal Ercílio Coelho Diniz, Senhor João Carlos Gontígio, superintendente regional do trabalho de Minas Gerais, Excelentíssimo senhor coronel Daniel Garcia Alves, Excelentíssimo senhor deputado Bruno Engler, Senhoras e senhores, boa noite, Companheiros do sistema SESC, SENAC, FEComércio, Federação do Comércio de Minas Gerais, Amigos, companheiros, autoridades, Companheiros de outras entidades, muito boa noite. É com grande satisfação que estamos aqui nesta noite para receber esta homenagem requerida pelo deputado estadual Antônio Carlos Arantes, a quem tenho grande apreço pelo carinho com o sistema FEComércio, SESC, SENAC. Agradeço imensamente por essa honraria. Cumprimento também todos os presentes que vieram nos prestigiar neste grande, grandioso momento. A história do sistema FEComércio começa em 1938 com a fundação da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais. Nessa época, Belo Horizonte se destacava no país. Era visto como um lugar propício ao crescimento econômico, além do encantamento pelos seus grandes morros que cerceavam toda a cidade. Traçados curvos que traziam uma intensidade única à cidade, aliado ao bom clima. No mesmo período, também expandia o comércio, que se destacava e gerava cada vez mais oportunidades de renda. Diante desse cenário, surgiu a necessidade de se criar uma entidade para representar o comércio e as pessoas, muitas vezes vindas do campo, que se aventuravam com perspectivas de uma vida melhor. Assim, a FEComércio MG iniciou a sua trajetória, somente com sete sindicatos à frente, todos localizados em BH. Entre eles, me orgulho de dizer, o Sincateva, no qual faço parte. Completamos 80 anos de atuação em dezembro de 2018, com a certeza de que trabalhamos incansavelmente para oferecer aos empresários mineiros as melhores condições para empreender e impulsionar os seus negócios no Estado. Os resultados desses anos de trabalho foram expressivos. Nenhuma outra entidade sindical passou por transformações tão amplas e profundas, buscando modernizar e fortalecer a sua atuação. Oito décadas que a FEComércio vem acompanhando as mudanças, transformações e necessidades do comércio. É inegável que o setor, desde os primórdios, tem o papel de gerar empregos e oportunidades para quem deseja empreender. Além disso, exerce a indispensável função de mover a economia do Estado. Não à toa, o setor do comércio e serviços responde por cerca de 70% do PIB e é responsável por mais de 50% do ICMS, arrecadado em Minas Gerais. Atuamos em prol dos empresários, defendendo, apontando caminhos e perspectivas para o futuro, contribuindo para a trajetória de sucesso das empresas. Atualmente, representamos mais de 720 mil empresários no Estado, apoiando-os com diversos benefícios que os auxiliam na gestão e no fortalecimento de seus negócios. Debatemos os desafios, as oportunidades e buscamos, no esforço contínuo, a união de interesses. Para a tal, estamos presentes em todo o Estado, por meio dos nossos 53 sindicatos, que trabalham por melhores condições para o comércio em suas cidades e regiões de atuação. Não posso deixar de mencionar todo o trabalho realizado por SESC e SENAC, nas mais de sete décadas atuando em prol do trabalhador do comércio, ofertando serviços de cultura, saúde, lazer e desenvolvimento profissional para todos os 853 municípios de Minas Gerais. Sou testemunha desse progresso, Afinal, participo da história do sistema Fé Comércio há pelo menos 20 anos, como representado e como membro da diretoria. Acompanhei de perto como a entidade ajudou a transformar a vida de milhões de mineiros. A federação nasceu com a vocação de representar, defender e orientar milhares de empresários, responsáveis por quase 50% dos empregos formais em Minas Gerais. Por isso, vamos continuar na nossa busca em apontar as tendências de consumo e nos capacitarmos, dia após dia, para o comércio de bens, serviços e turismo, fica ainda mais forte. Temos tarefas desafiadoras pela frente, mas também promissoras. Preciso tocar neste assunto que impacta diretamente a atuação de todo o sistema. Alguns meses atrás, o ministro deu uma infeliz declaração de corte de 30% a 50% no sistema S. Digo infeliz por acreditar que ele deve desconhecer os serviços que ofertamos para a população de todo o Estado. Grande parte deste dinheiro vai para a educação. Estou querendo cortar isso aí. Sou testemunha, cada dia eu fico mais entusiasmado com aquilo que a gente produz e o que nós fazemos no Estado. Podem falar do sistema S, mas não é o nosso, de Minas Gerais. Nosso Senac e nosso Sesc estão bem à frente disso. Nós produzimos e acatamos e levamos muita coisa para o interior de Minas Gerais e para a capital. Diariamente buscamos formas distintas para mantermos a prestação de serviços para a comunidade, inerente à nossa existência. Entretanto, caso essa previsão se corte, aconteça de forma abrupta, como proposta, é meu dever colocar alguns números aos senhores. Apenas no ano de 2018, a Fé Comércio atendeu mais de 10 mil empresas em sua sede. O Sesc fechou o ano com mais de 3 milhões de pessoas atendidas nas áreas de assistência, educação, cultura, saúde e lazer. E o Senac teve mais de 110 mil matrículas realizadas nos mais diversos custos. Avaliem comigo. Qual será a perda que o Estado terá com esse corte de 30%? E o impacto que isso causaria em toda a população mineira? Vale lembrar que todo o sistema emprega mais de 4 mil pessoas diretamente. Ressalto que é um trabalho valioso e próspero como realizado pelo sistema Fé Comércio Sesc-Senac. Só é possível com a dedicação de muitos presidentes que estiveram à frente da entidade por esses anos. Os diretores colaboradores da Federação do Sesc e do Senac e demais membros dos sindicatos, parceiros e, claro, empresários mineiros que confiam e continuam a confiar no nosso trabalho. Peço desculpas por não citar todos os nomes dos amigos, dos companheiros, afinal, são muitas pessoas envolvidas nessa missão. Seguimos juntos nessa caminhada em busca do fortalecimento do comércio de bens, serviço e turismo da nossa Minas Gerais e com o propósito de contribuir para o crescimento sustentado do Brasil. Mais uma vez, agradeço a presença de todos e a essa casa por essa bela homenagem, em especial ao deputado amigo Antônio Carlos Arantes. Boa noite a todos. com a palavra o excelentíssimo senhor deputado federal, Exílio Coelho Diniz. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o deputado professor Cleiton, cumprimentar o deputado Antônio Carlos Arantes, ouvidora geral do estado de Minas Gerais, doutora Simone Sequeira, senhor superintendente regional do trabalho em Minas Gerais do Ministério da Economia, João Carlos Contílio de Amorim, coronel Daniel Garcia Alves, na pessoa de quem cumprimento todas as autoridades militares, o deputado Bruno, senhoras e senhores, boa noite. Falar de 80 anos da Federação do Comércio, o companheiro Lúcio já falou da importância do sistema, da entidade, e de fato, assim, esses 80 anos, muito foi feito, mas nós precisamos continuar fazendo mais. O Brasil passa por um momento de reflexão, reflexão profunda, onde nós temos que fazer várias reformas no país. Nós temos uma reforma da Previdência que tem que acontecer por esse momento, difícil, um tema desgastante, um tema que vai ter que contar com a contribuição de todos, e confesso a vocês que eu estou no meu primeiro mandato como deputado federal, sou empresário, sou do segmento supermercadista, estou presidente do Sindicato do Comércio de Valadares, então, assim, eu entendo, a gente vive um momento, um momento, assim, de bastante reflexão, de bastante doação. Então, assim, nós temos aqui também de entender que todos nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa. Eu confesso a vocês que a pouca vivência que eu tenho em Brasília mostra que nós temos dificuldade enorme. A reforma da Previdência hoje, a possibilidade dela avançar é pequena, é muito remota, pela construção política que está sendo feita, mas ela é imprescindível para o país. Então, assim, não vamos ter que fazer reflexões grandes na questão tributária, na questão política, na questão também do Sistema S, na questão também da Federação. A Federação, o Sistema S, tem 80 anos de serviços relevantes, ninguém duvida da importância do serviço, da qualificação, da defesa do comércio. Então, assim, a mensagem que eu vou passar aqui é de parabenizar a Federação, é de uma reflexão do momento que nós estamos passando. Aqui, nesse minuto que eu estou aqui, nesse pouco tempo, porque eu estou revendo aqui vários companheiros, estive nessa casa por quatro anos, estou vendo aqui o companheiro Zé Maria, o Caio, Maria Luísa, a Vera, o Elton, o Nadim, vários companheiros, ao filme, antes, claro. Então, assim, passa um filme, passa a memória da gente, muita coisa aconteceu. Eu tive a oportunidade naqueles quatro anos ali presentes de contribuir com alguma coisa, de construir alguma coisa, mas principalmente de aprender. Aprendi muito. Aprendi a conviver com o contraditório, aprendi a aceitar as diferenças e, principalmente, a fazer, construir soluções e pontes para que a gente possa melhorar a nossa entidade, o nosso Estado e o nosso país. Quero dizer, a Federação do Comércio, com o Pedro Lúcio, que, como empresário, como presidente do sindicato, como deputado federal, me colocar à disposição do sistema, da casa, para poder defender e representar no que for possível. Agradecer a todos vocês, desejar uma boa noite a todos. Muito obrigado. com a palavra, o deputado professor Clayton, representando o presidente da Assembleia de Minas, deputado Agostinho Patrus. Sr. Presidente da FEComércio, Lúcio Emílio de Faria Júnior, Excelentíssimo senhor, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a quem eu tenho a honra de chamar de amigo, o deputado Antônio Carlos Arantes, e, com muita honra, assumo aqui a presidência nesse evento, pelo convite que ele me fez, e com muita inteligência e sabedoria, um dos homens mais honrados que nós temos na política mineira nos traz aqui a essa cerimônia como autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Excelentíssima senhora ouvidora-geral do Estado de Minas Gerais, Simone de Ode Siqueira, Excelentíssimo senhor deputado federal Ercílio Coelho Diniz, Excelentíssimo senhor superintendente regional do trabalho em Minas Gerais do Ministério da Economia, doutor João Carlos Gontijo de Amorim, Excelentíssimo senhor coronel Daniel Garcia Alves, representando o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, o coronel Giovanni Gomes da Silva, Excelentíssimo senhor deputado, companheiro de parlamento, Bruno Engler. Quanto o deputado Antônio Carlos Arantes falava, eu me recordava de um famoso cantor que escolheu Minas Gerais como seu domicílio e, diga-te passagem, deputado Antônio Carlos Arantes, doutor João, tinha um gosto futebolístico apurado, eu me refiro a Gonzaguinha, e Gonzaguinha, ele escreveu assim, um homem que se humilha se castra no seu sonho, seu sonho é sua vida e vida é trabalho, e sem o seu trabalho um homem não tem honra. Nós estamos em um momento histórico onde trabalho que traz honra virou um acessório de certa forma que poucos no Brasil hoje têm a capacidade, a chance de usufruir. E nós estamos diante da celebração de 80 anos de uma instituição que tem dado trabalho, dignidade, formação, principalmente formação profissional, eu que venho da educação, sou testemunha do quão bem o Sistema S ele faz para a nossa economia e principalmente na promoção da justiça social, na promoção do bem comum. Faço aqui memória a dois dos maiores presidentes da história desse país, aquele que idealizou o Sistema S, Getúlio Vargas, e quem ampliou o Sistema S, que foi o presidente Juscelino Kubitschek, que leva, aliás, que homenageia aqui o nome desse salão. No momento em que o senhor mesmo colocava com preocupação o corte no Sistema S. E nós temos aqui um deputado federal que se comprometeu a brigar por esse sistema tão importante na promoção da justiça social. dos 80 anos de existência da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais, a Fecomércio MG representa o histórico de uma permanente e relevante prestação de serviços indispensáveis ao empresariado mineiro, sempre em prol do desenvolvimento do Estado. O dinamismo dos setores de comércio e serviços tem contado com a criteriosa orientação da Fecomércio no avanço de seus negócios. criada para orientar, coordenar, proteger, defender e representar as atividades e categorias do setor. A Fecomércio tem assegurado às empresas mineiras condições necessárias para alcançar resultados de excelência ao propiciar as melhores condições para oferecer à sociedade serviços cada vez mais qualificados. Um dos pilares que sustentam a Federação está assentado na integração entre as instituições do sistema Fecomércio MG, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, Serviço Social do Comércio SESC e seus colaboradores atuando nas áreas de lazer, cultura e capacitação profissional. Outra das linhas de força da entidade é a interiorização das ações a partir da integração com sindicatos e parceiros de modo a garantir presença nos 853 municípios do Estado de Minas Gerais. É assim que os associados dispõem de consultoria e programas de treinamento especialmente as micro e pequenas empresas que correspondem a 99,2% do total de empresas privadas em Minas Gerais. A relação com mercados externos ampliando a internacionalização também contribui para ressaltar outro pilar da Fê Comércio qual seja seu departamento econômico que produz pesquisas estudos e pareceres que informam a categoria nas questões de comércio exterior sem contar os cursos palestras e eventos que promove para o profissional que atua na área de negócios internacionais. A assessoria em negócios turísticos é outra útil ferramenta aproveitando as diversas possibilidades para aumentar a competitividade das empresas da cadeia produtiva do setor. Ela oferece serviços personalizados para atender sindicatos e empresas associadas em destinos turísticos de Minas Gerais. Defensora e representante da classe a FEComércio oferece seus tão necessários serviços jurídicos especializados aos seus associados sobretudo nas áreas do direito econômico trabalhista tributário fiscal com questões atuais e relevantes do direito. Para citar um exemplo em 2017 o núcleo jurídico legislativo e tributário da entidade produziu centenas de notas técnicas com considerações sobre projetos de leis estaduais que envolvem o setor em Minas. Esse material foi utilizado em reuniões ordinárias das comissões da Assembleia Legislativa de Minas Gerais mostrando assim uma participação ativa da FEComércio nas discussões promovidas pelo Parlamento Mineiro. A necessidade de reforma tributária para destravar o crescimento do Estado e do país é outro debate abraçado com vigor por meio do Conselho de Assuntos Tributários órgão consultivo que tem contribuído com propostas para simplificação objetividade e esclarecimentos da legislação tributária brasileira. Os setores de comércio e de serviços são a ponta de lança do crescimento do Estado e suas reivindicações acarretam benefícios gerais na busca do desenvolvimento econômico e sustentável. A valorização da profissão comercial somada à liberdade de iniciativa são os valores intocáveis que têm impulsionado nossos empresários rumo à modernidade. O crescimento do setor e consequentemente da reunião de sindicatos que representa é fruto de um planejamento eficaz e em última instância resulta no pleno desenvolvimento de minas no contexto de um mundo em rápida transformação e cada vez mais integrado. Desejamos, portanto, que a Federação do Comércio de Minas Gerais continue firme em sua auspiciosa trajetória, liderando com êxito a comunidade empresarial do comércio de bens, serviços e turismo em um contexto marcado pelo avanço tecnológico, pela expansão da indústria 4.0 e por um novo cenário sindical. Diante disso, senhores membros dessa mesa, senhores convidados, autoridades civis, militares, prefeitos, vereadores, Assembleia de Minas Gerais, cumprimentam o presidente Lúcio Emílio de Faria Júnior, vice-presidente, secretários, tesoureiros e o Conselho Fiscal da Fê Comércio, que merece todo o apoio e a justa homenagem dessa casa através do deputado Antônio Carlos Arantes. Muito obrigado. Eu vou quebrar o protocolo, porque depois que o presidente fala, aí encerra. Mas a causa é muito nobre e por falha nossa aqui, não sei se no cerimonial, se a pessoa chegou atrasada, todo mundo continua aí sensibilizado com a questão Brumadinho. E nós estamos, tem uma pessoa aqui que em nome dele nós queríamos homenagear, aí depois, na hora que ele levantar, quero que vocês batam a palma para ele, que homenageando ele estaremos homenageando os bombeiros, estaremos homenageando a polícia militar, civil, IML, voluntariado lá nessa, nesse grande, não vou falar desastre, crime ambiental e humano que aconteceu na cidade de Brumadinho. Então está conosco aqui, eu queria que ele levantasse o Flávio Godinho Pereira para nós homenagearmos. e é o coordenador da defesa civil em Minas Gerais. Muito obrigado, ficamos muito felizes com a sua presença. Bem, senhoras e senhores, gostaria de convidar a todos a apreciar a apresentação do coral Jovem do Sesc, que, sob a regência das maestrinas Flávia Campanha e Luciene França, nos apresentarão as seguintes canções. tributo a Martin Luther King de Ronaldo Boscoli e Wilson Simonal, palco de Gilberto Gil e Isso Aqui, O Que É de Ariba Rosso. E desde já, e em nome do deputado professor Clayton, que preside esta solenidade, juntamente com o deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento de origem a ela, aproveitamos o momento para agradecer ao coral do Sesc pela participação nesta solenidade. Palavras de Martin Luther King. Eu tenho um sonho, o sonho de que os meus filhos sejam julgados pelo seu caráter, e não pelo cor de sua pele. Sim, sou negro de cor, meu irmão, minha cor, o que te vê, luta sim, luta mais. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Para lutar com sangue ou não Uma canção também se luta igual Ouve minha voz, mulher Luta por nós Pois luta negra demais É lutar pela paz Luta negra demais Para ser luta Sim, sou negro de cor Meu irmão, minha cor O que te faz, é luta sim, luta mais Cada negro que for O que te faz, é lutar com sangue ou não Uma canção também se luta igual Ouve minha voz, mulher Luta por nós Pois luta negra demais É lutar pela paz Luta negra demais Para ser musical 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 De paz. Samba, 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 samba Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, esse Brasil me encanta e é feliz, feliz, feliz. Música E não se prega não Dundum, aquela salida Dundum, aquela salida Dundum, aquela salida Dundum, aquela salida Morena, morena Faz pena bota a sandália de prata E vem de samba samba Morena, morena Faz pena bota a sandália de prata E vem do samba 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 Isso aqui é um pouquinho de Brasil Esse Brasil cantar e é feliz Samba sabia do samba E não se prega não Tem um pouquinho de como A raça E não se prega não E não se prega não Sai não E não se prega não Dundum, aquela salida Dundum, aquela salida Só tomou pela salida, só tomou pela salida Morena, morena, morena Faz pena, bota a sandália de fraca E vem do samba, samba Morena, morena, morena Faz pena, bota a sandália de fraca E vem do samba, samba Samba, 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 samba Samba, 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 samba E está aqui o Brasil E está aqui o Brasil Subo nesse palco, minha alma cheira tal como o bom de beber De beber, minha aura clara, só quem é clarinho E vem te pode ver, pode ver Trago a minha banda, só quem sabe aonde é a luta Saber ali dá valor, dá valor Vale quanto pressa, pra que pressa o rumo O rumo do campo, do campo Fogo eterno pra fugitar O inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir O inferno fora daqui Fora daqui Fora daqui Fogo eterno pra outro lugar Fogo eterno pra fugitar O inferno pra outro lugar Fogo eterno pra outro lugar Fogo eterno pra outro lugar Fogo eterno praположir Música Sou municipal, minha alma cheira calmo Como como te beber, te beber Minha aura clara, só quem é clarimente pode ver Pode ver, trava minha banda Só quem sabe onde é o mundo, saberá lhe dar valor Dá valor, vale quando pensa pra quem presa o louco O mundo do amor, do amor Fogo eterno pra fugitar, o inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir, o inferno fora daqui Fora daqui Fora daqui Vai daqui Vai daqui Vai daqui Vai daqui Pá, 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 pá Pá, 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 pá Passa o municipal, minha alma cheira calmo Como como te beber, te beber Traga minha banda Só quem sabe onde é o mundo, saberá lhe dar valor Amém. A presidência manifesta todos os agradecimentos pela honrosa presença. Cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 19, às 14h, com a ordem do dia a ser publicada. O Senac convida a todos para um coquetel no Salão Nobre do Creia Minas Gerais, que tem como intuito mostrado o trabalho realizado por instrutores e alunos de diversos cursos do restaurante Escola do Senac. O Creia, lembrando a todos, para aqueles que não sabem, fique aqui próximo. Deputado, também professor Irineu, também esteve aqui conosco. Mais uma vez, nossos agradecimentos a todos.